Olá a todos e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de haul. Temos aqui mega haul de recebidos e temos aqui mega haul de comprados da Black Friday. Eu sei que passou-se tipo um mês, mas as coisas melhoraram a mim sempre a chegar e eu também estive fora. Portanto, decidi juntar tudo aqui neste vídeo. Vou falar um bocado rápido. Não se esqueçam que têm sempre a maneira de pôr o vídeo a andar mais devagar, se isto for muito rápido para vocês, mas só porque tenho aqui muitas caixas para abrir, quero-vos mostrar tudo e não quero que este vídeo tenha meia hora. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, comecemos por Eisenberg. Aqui temos dois recebidos de Eisenberg, eu pus os dois no mesmo saco. Temos aqui alguns produtos novos para experimentar. Os produtos que foram o lançamento mais recente deles foram a nova linha de rosto e olhos de firmeza. E então eles mandaram estes dois para experimentar. Eisenberg tem produtos ótimos e eu acho que já fiz aqui vários vídeos a experimentar produtos Eisenberg. Portanto, cremes com make-up e então agora os novos produtos deles, os novos lançamentos, é o Firming Remodeling Cream, portanto, creme para a firmeza de rosto. E o de olhos também, que é o de Eye Serum Global Lifting Effect CrossFit Wrinkles. Portanto, estes são os dois novos produtos de rosto de skincare deles. E eles também me mandaram agora, com um miminho de Natal, portanto, um bocadinho mais tarde, mandaram um dos perfumes deles. Este perfume cheira muito bem, já experimentei. Houve um evento de Eisenberg que eu fui, em que eles tinham todos os perfumes e eu pude experimentar. Este é o Rouge en Noir Intense, que eu gostei muito. E mandaram-me também um batom. Isto, na verdade, é tipo um bálsamo com cor, que é o Bon Fusion, na cor P13 Cardinal. Portanto, isto, o que me dá a entender, é que é tipo um tinte vermelho, enquanto hidrata os lábios e é tipo uma textura mais bálsamo. Tem, obviamente, aquele packaging super luxuoso Eisenberg e tem aqui tipo uma cor boia vermelha, mas eu acho que isto depois nos lábios é capaz de ser mais suave. Depois temos perfumes e companhia. Perfumes e companhia têm aqui algumas caixas diferentes, porque temos marcas diferentes. Na primeira caixa temos esta aqui, produtos de make-up da marca Art Deco. E, então, eu pus os todos aqui dentro do Necessaire. Este Necessaire é muito giro, assim, cheio de brilhantes. Estão a ver? Todo preto, cheio de procurinas. E tem aquilo na cima e traz aqui alguns produtos. Estes são mais tipo natalícios, mais make-up, mais brilhos, etc. Temos aqui um blush iluminador com um packaging muito bonito, que é assim mais para o rosado. Tem assim um género de esbranqueçado, champanhe em baixo e em cima um rosado. Depois temos eyeliners. Isto é tipo máscara e eyeliner glitter top coat. Eu não percebo muito bem em termos de aplicador como é que isto vem. Se vem tipo em pincel para eyeliner ou se vem tipo com uma escova. Mas temos, então, um dourado e um prateado. Isto é ótimo para a passagem de ano. Obviamente, se quiserem brilhos e passagem de ano é tipo a melhor altura. A passagem de ano e Natal são as melhores alturas para este tipo de produtos. Temos também dois lipglosses com o mesmo tipo de tema. Um com brilhos mais prateados e o outro mais com brilhos dourados. Estes não têm cor base. É só mesmo purpurinas. Portanto, mais esbranqueçados, prateados e mais dourados. E depois temos, por fim, batons. Estes batons são lindos. Eu acho que aqui também tem produtos deste género. Ou batons deste género. Eu tenho a ideia de já ter visto produtos assim também deste género noutras marcas. Que é tipo batons que têm purpurinas tudo à volta. Então temos duas cores. O nude diamonds e o rose diamonds. Mas reparem nos brilhos deste batom. Eu acho que estas lindas não vão fazer justiça. Mas à volta do batom, para além de ter este género de engraving, tem purpurinas em todo o batom. Não faço ideia de como é que isto vai ficar nos lábios. Mas acho que é bom para um vídeo de primeiras impressões. Portanto, se quiserem que eu experimente estes batons, digam. Que a seguir, obviamente, a este rolo eu tenho que fazer um ou dois vídeos de primeiras impressões. É assim mais nude. Mas tem também as mil purpurinas cá fora. Muito, muito bonitos. Muito obrigada à Profundes e Companhia. Recebi aqui uma marca nova. Um perfume de uma marca nova, que agora é da Profundes e Companhia. Eu acho que isto vai ser exclusivo da Profundes e Companhia. Que é a marca Carlotta Ray. Esta caixa é muito, muito gira. Vinha também com um lacinho vermelho, que eu já realizei para o período de Natal. Então temos aqui um perfume da Carlotta Ray. Eles têm tipo uma linha gigante. O que eu recebi foi o Mir en Bois Brûlée. Certeza que eu não disse isto certo. E tem assim um packaging. Por acaso o packaging faz-me lembrar aqueles perfumes boi-antigos, boi-antigos, boi-antigos. Mas é assim depois. É mais fininho. Muito, muito giro. Eu não conheço a marca e não conhecia de todo o cheiro dos perfumes. Já fui, entretanto, experimentar à loja. Eu não gostei bem de explicar este perfume. Este perfume é tipo mais... Sem dúvida que é mais invernal. É mais tipo elegante. Tipo mulher de negócios. Não é propriamente tipo um perfume juvenil. É isto que eu quero dizer. E por fim ainda em perfumes e companhia. Porque obviamente já sabem que o perfumes e companhia é aquele gigante que tem mil marcas. Temos também uma coleção do Makeup Factory. Um espelho muito giro. Tipo, eu já tenho este género de espelhos. E acho que isto é tipo das coisas mais convenientes sempre. Principalmente para vocês que se maquilharem em casa e precisam de boa luz. Estes são aqueles espelhos que vocês ou ligam à ficha ou metem pilhas. O meu é deste género também. Mete-se pilhas e depois é um toque e sai luz LED. Pode ser luz branca, luz do dia ou luz amarela. E ilumina-vos obviamente o rosto para vocês fazerem a vossa maquilhagem. Foram os queridos a enviarem o espelho? Porque isto tem muito, imenso, cheiro. E temos então vários produtos... Ah, também me mandaram o fichinha caso eu queira... O campo caso eu queira ligar tipo à ficha em vez de usar as pilhas. E temos então vários produtos de lábios. Porque obviamente a coleção chama-se Lips on Spotlight. E então temos aqui vários batons da Makeup Factory. Todos em cores diferentes. E depois temos preparadores de lábios. Que são os que eu estou ainda mais interessada. Obviamente eu já tenho vários produtos da Makeup Factory. Vários batons e vários lip liners que eu adoro. Obviamente fico sempre satisfeita com mais cores. Mas eu estou muito curiosa para experimentar estes aqui. Que são o Spicy Lip Maximizer. É tipo um gloss que faz efeito de volume nos lábios. Este é spicy. Ele diz mesmo que tem uma lagueta. Portanto, obviamente vai ser um bocadinho mais picante. Não tem propriamente cor base. É só glitas. Parece-me super bem. Eu odia este tipo de produtos. Eu odiava este tipo de produtos e agora adoro. Temos também o Lip Primer. Beautifying Lip Primer. Que é suposto de utilizarem antes de porem o batom. Diz-se de deixar os lábios mais macios. E o batom desliza melhor e fica com maior duração. É assim. Branco. Parece na verdade tipo um primer de pálpebras ou tipo um corrector. Mas bem. Só experimentar. E depois ainda temos o Hydra Glow Lip Stilo. Que é tipo um batom bálsamo hidratante. Que supostamente trabalha com o pH da vossa pele. E dá-vos uma corzinha aos lábios. Obviamente estou muito curiosa para experimentar estes aqui. Mas também temos aqui várias cores de batons da Makeup Factory para experimentar. Desde mais rosados. Tipo avermelhado, coralado. Alguns vou dar a familiares. Outros vou ficar com eles. Este burgundy é muito, muito giro. Tipo burgundy mais plump. Temos o único assim mais para o nudo é este. É tipo um nudo acastanhado. E por fim ainda temos este aqui que é tipo vermelho com glitter. Parece-me super bem. Adoro batons. E muito obrigada mais uma vez à próxima vez que eu peguei aqui. Temos Freshly Cosmetics. Isto foi apenas dois produtos que eu comprei na Black Friday. Eles já me enviaram coisas e desta vez fui eu que comprei. Porque tipo eu adoro Freshly. Vocês sabem. São poucos produtos que eu tenho. Eu não experimento em muitos. Aliás. Se eu bem penso eu só experimento em produtos de cabelo e de corpo. Os de rosto. Até acho que são os mais famosos e eu nunca experimentei. Tem que me debruçar nisso. Eu tenho noção disso. Eles por acaso me daram aqui uma amostra de vitamina C. O sérum de vitamina C deles que agora é famoso. Portanto vou experimentar. E é algo que eu no futuro vou me debruçar mais. Mas comprei dois produtos na Black Friday com as campanhas grandes deles. Um deles que eu já falei aqui no canal antes que eu adoro. O meu está tipo mesmo a acabar. O meu está para aí por aqui. Que é o Golden Radiance Body Oil. Que é o óleo para pele desidratada. Solite, estrias. Tudo que é falta de flacidez. Tipo facilidez na pele. Não é falta de flacidez. Isso eu tenho bastante. Flacidez na pele. Tem óleo de marula, chia e rosa mosqueta. Esta combinação de óleos essenciais é espetacular. Segundo. Para mim. Eu uso sempre nas minhas zonas mais problemáticas. Tipo coxas, barriga. E encomendei um produto que uma querida seguidora que é a Patrícia. Que é daquelas seguidoras que eu já sei quem são. Tipo há seguidoras que eu sei mesmo quem são. Porque comentam em todos os vídeos, falam comigo, etc. E a Patrícia tinha-me falado uma vez que gostava muito deste produto. Eu tinha experimentado com outro produto da Freshly com mais ou menos o mesmo propósito. Que era o Body Flame. Ela disse-me Rita, eu sei que experimentaste o Body Flame, mas experimentei este. E pensei, nas promoções é isso que eu vou comprar. Então comprei o Beta Burner Sculpting Treatment. Também mais uma vez para a celulite. Eu estou boa a pensar já no verão do ano que vem. Ainda nem acabámos o ano. Estou a gravar este vídeo antes do ano acabar. E por acaso, eu acho que também vocês vão ver antes do ano acabar. Mas já estou boa a pensar nisso. Ela disse que gosta muito deste produto. Usa tipo nas coxas também. Rabo, etc. As umas problemáticas. E que gosta diz que fica quente. Eu prefiro produtos que façam o efeito quente do propriamente frio. E diz que ajuda um bocado com a pele casca de laranja. Portanto, vou experimentar. Tenho aqui estes dois. Os dois comprados por mim. Adoro Freshly. E sei que tenho que me debruçar na linha de skincare deles. Ainda não foi desta. Mas é para breve. Depois temos aqui Carastase. Este matacão. Temos aqui um novo produto da linha Blonde Absolu. Que é a linha para loiras. Loiras, guarda-deixas, etc. E é um novo serum roxo. Que não é roxo. É tipo o transparente de ácido hialurónico. Mas é tipo da linha roxa. Que é o 2% de ácido hialurónico. Ser um reparador para pontas. Ajuda a hidratar o cabelo. E ajuda com os cabelos desidratados. De descolorar ou madeixas, etc. E é 2% de ácido hialurónico. Normalmente os serum de ácido hialurónico. Seja para o rosto ou para o corpo. Normalmente vão até 1%. Este é 2%. E ele diz que é para aplicar logo a seguir a lavar o cabelo. Obviamente o cabelo absorve melhor. O cabelo, o pele, tudo absorve melhor o ácido hialurónico. Quando está molhado. Portanto, obviamente, isto é para aplicar logo a seguir a lavar. E é completamente transparente. E então tem um pump. E é para utilizar então com o cabelo molhado. Seca com a toalha depois do banho. E deixar tipo leave-in o product. Parece-me super bem. Vocês já sabem que eu amo que era a estaça. E portanto, muito curiosa para experimentar isto. Temos aqui um Pat McGrath. Mais fácil. Eu comprei apenas uma coisa na Pat McGrath. Na Black Friday. Vocês já sabem que eu já tinha instintalado há meses. Desde que isto saiu em julho ou em agosto. A nova Pat McGrath Mothership. Eu tenho apenas uma Mothership. A Mothership 10. Que amo, adoro profundamente. E uso imenso. Tanto em noivas como em mim. Clientes de tudo. E quando saiu esta nova. Que é... Eu acho que isto é a 11. Não me engano. Mothership 11. Exatamente. Sunlit Seduction. Quando esta saiu eu fiquei apaixonada. Porque obviamente eu adoro a fórmula da Pat McGrath. E adoro a minha. Mas esta seleção de cores gritava o meu nome. É tipo rosas. Esses tons mesmo que eu adoro. E então agora com o Black Friday. Com o Black Friday eu tive 35% de desconto. E achei que fazia sentido. Eu só compro Pat McGrath quando há assim uma grande campanha. E foi o que eu fiz. Então temos aqui a nova. Eu vou experimentar convosco em vídeo. Não sei se em vídeo de primeiras impressões com várias coisas. Ou se querem um vídeo só para ela. Portanto digam-me abaixo nos comentários. Mas temos assim estas sombras maravilhosas. Mais pós-rosadas. Tipo aqueles tons românticos muito bonitos. Que eu adoro. Com a fórmula maravilhosa de Pat McGrath. Portanto digam-me se querem ver isto num vídeo de mil coisas. Tipo primeiras impressões. Ou só para a Pat McGrath. Ainda em comprados aleatórios. Tenho aqui algumas coisas que mandei vir do Colt Beauty. Temos um novo K18. Que eu já falei deste produto mil vezes. Isto é excelente para o cabelo. É daqueles produtos mesmo. Tipo que são reparadores moleculares para o cabelo. Falo muito em bonding treatment. Ou molecular bonding treatment. Eu especificamente já os comentei vários. Olaplex também são dos bonding treatments que eu mais gosto. Mas este K18 foi dos que... Foi dos que... Não. Foi o que eu mais vi diferenças até hoje. Eu já tive dois ou três dos pequeninos. E decidi agora abrir um bocado os cordões à bolsa. Obviamente aproveitei as campanhas Black Friday que isto não fica tão caro assim. E encomendei o tamanho de 50ml. Isto vocês vão ver. Os preços do K18 são um bocado elevados. Mas efetivamente foi das melhores coisas que pus no meu cabelo desde sempre. Portanto agora tenho um tamanho de 50ml. Isto aqui vocês metem no vosso cabelo. Depois de lavar. Tô o cabelo ainda mais úmido. Deixam atuar 4 minutos. E só depois é que fazem o styling. E quanto mais usam melhor o vosso cabelo está. É uma cena. A sério. Vale todos os cêntimos. Ainda em borda dos novos que eu encomendei. O Prism Libre da Givenchy. Vocês já sabem que eu adoro este post. E eu andava a falar do número 1. Do número 2. E andava a dizer. Ah eu tenho que experimentar o número 3. O rosado. É agora. E ainda tem a Vive Mascara. Vocês sabem que eu adoro a marca Vive. Da Jamie Genevieve. E eu andava há que séculos a pensar. Tenho que comprar a máscara para experimentar. Até porque ela diz que é daquelas que não borra. Mas eu tinha imensas máscaras para terminar. Neste momento tem tipo 3 máscaras. Que estão tipo na sua última semana. Portanto achei que fazia sentido encomendar uma nova máscara de pestanas. Então temos a nova Modern Mascara com o packaging. Eu acho que é o packaging de máscara de pestanas mais bonito que eu já vi. Tenho mais um dos Power Matte Lipsticks da Nars. Vocês sabem que eu adoro este. Eu tenho um que é no tom Thunder. Acho que é Thunderstorm. Já não me recordo. Que eu levei de viagem várias vezes. É daqueles produtos que vocês aplicam nos lábios. Em barra. Não é em líquido. E ele seque e não transfere o dia inteiro. Então eu decidi que queria ter mais uma cor até mais nude. E depois vi este. O tom é o American Woman. Que é um dos tons best seller da marca. Vocês têm no packaging normal. Ou seja. O tom não é de edição limitada. Mas depois encontrei este packaging. Que tem tipo esta embalagem de Natal que é edição limitada. E achei que faz todo o sentido. Porque eu gosto de edições limitadas em termos de packaging. Porque fica bonito. Mas também gosto de ter cores que hajam sempre. Que é para vos poder aconselhar. Já o usei. Eu este levei para o Japão comigo. Foi daqueles produtos que chegou mesmo antes de eu ir de viagem e levei comigo. Excelente. Adoro a fórmula. Adoro o nude. Adoro a cor. Já o usei imenso. E é mesmo daqueles produtos que lá está. Não tenho que retocar o dia inteiro. Eu gosto muito. E falando em Japão. Houve algumas coisas que eu encomendei no Stylevana do Stylevana quando estava no Japão. Porque como vos disse. Eu sei que vocês se viram o rol do Japão ficaram tipo. Eita transraste bué pouco skincare e bué pouco make-up. Aliás não trouxe o make-up de todo. Quase toda a skincare que eu vi no Japão. E que fiquei tipo. Quero. Skincare ou haircare. Havia praticamente tudo no Stylevana. E com preços praticamente iguais. Ou até às vezes usando o meu código de desconto. Até ficava mais barato encomendar o Stylevana do que comprar fisicamente no Japão. No entanto. Eu fiz esta encomenda quando estava no Japão. Porque foram produtos que eu vi lá. Que estavam super virais lá. E pensei. Não. Eu quero poder experimentar isto. Mas fica-me se calhar mais barato no Stylevana. Então fiz esta encomenda na véspera de voltar do Japão. E ela chegou agora esta semana. Tenho aqui. Houve um apenas que eu encomendei. Aliás. Houve dois apenas que eu encomendei. Que já tinha tido antes. Que estão mesmo a acabar. E tipo. Eu adoro estes produtos. São must-haves. Estes pimple patches da Cosrx. Que eu adoro. São os Acne Pimple Patches. São os melhores pimple patches. Que eu já experimentei. E esta máscara da marca Elisaveca. Que é Ceramide Collagen Ceramide Coating Treatment. É a Cer 100. É esta aqui. Pronto. Eu já falei dela aqui também no canal. A minha que está na casa do banho. Está mesmo a acabar. Eu acho que já nem dá para uma utilização inteira. E eu estou a encomendei mais uma. Porque este produto é top. Muito parecido ao Olaplex. Mas muito mais barato. Em termos de ingredientes. Obviamente não deve ser a mesma coisa. Mas pá. É um daqueles produtos que eu adoro. E falando em produtos de cabelo. Do Stylevana. Lá no Japão. Eu reparei que isto estava sempre. Tipo. Põe publicidades. E toda a gente a falar disto. Etc. E pensei. É pá. Tenho que experimentar. Depois vi que havia no Stylevana e encomendei. É da Shiseido. Eu sei. Shiseido cá. Tipo na Europa. Shiseido é para skin care. E make up. Mas eles lá têm toda uma linha. Tipo toda uma linha. Vocês não imaginam. Toda uma linha de tudo. Shiseido. Eles até tinham um café da Shiseido. E esta máscara estava por todo lado. Que era a Fino Premium Touch Hair Mask. Não perguntei o que é que está aqui escrito. Está tudo em japonês. Mas estava por todo lado lá. E eu pensei. Eu preciso encomendar isto. E experimentar. Outros produtos que eu vi que estavam bem virais por lá. Que são coreanos. Não são japoneses. Mas que eu queria experimentar na mesma. São estes dois produtos. Este serum de vitamina C estava por todo lado. Depois eu comecei a reparar. Que até tipo a Laura Lee também falava disto. E pensei. É preciso experimentar. Esta marca Godal. Estava esgotada. Sempre que eu ia a um sítio que tinha esta marca. Estava tipo bem produtos esgotados. E muita gente. Muitas meninas à volta. E este é o produto best seller deles. Pelo que eu percebi. Que é o serum de vitamina C. Que é o Vita C Dark Splat Serum. De tangerina verde. Que ajuda com manchas de luminosidade da pele. Etc. E é à base de tangerina. Parece-me. Pronto. Anyways. 40 mil litros. O preço era praticamente igual ao de lá. Então eu decidi não estar a trazer uma coisa de vidro. Que se podia partir. Anyways. Vou experimentar. Eu adoro vitamina C. E outro produto que também estava super viral. E que também estava sempre esgotado. Eu nunca tinha ouvido falar nesta marca. Mas depois percebi que sim. Estava efetivamente viral. E depois fui ver à net. E há uma boa gente a dizer que isto é incrível. Também é coreano. Mas também estava boa viral no Japão. Que é da marca Toriden. Que é o de I Dive In Serum. Que supostamente tem tipo... Eu não me lembro já quantos... Eu sei que tinha tipo assim uma quantidade exorbitante de diferentes moléculas de ácido hialurónico. E fazia tipo... Pronto. Era tipo um serum de ácido hialurónico altamente hidratante. Com um bué pesos de moléculas de ácido hialurónico. Eu não sei estas especificações. Mas pronto. Supostamente era bué bom. E então eu encomendei. Diz que é dos melhores serums de ácido hialurónico de sempre. E lá na Ásia estava tudo doido com isto. Portanto eu encomendei. Transparente. Serum de ácido hialurónico. Anyways. São tudo produtos que eu normalmente uso. Vocês sabem que eu uso ácido hialurónico. Normalmente também uso vitamina C. Portanto decidem encomendar estes dois produtos para experimentar. E entretanto também percebi que este produto era muito comparado àquele óleo da Guizu. Aquele óleo que é assim um S. O óleo de lábios da Guizu. Eu vou por aqui. Este aqui dizem que é um dupe desse produto. Portanto eu decidi encomendar até porque era muito barato. Que é o Petit Fé Super Seed Lip Oil. Que tem 11 diferentes óleos de plantas. E ingredientes orgânicos que ajudam a hidratar os lábios. Pronto. É assim. Muito queridinho. Até acho o packaging mais queridinho a termos de cor. Obviamente o outro tem tipo um S. É muito bonitinho. Mas já. Gosto. Parece-me super bem. Ainda não experimentei. Parece que por acaso já está usado. Parece que já vai um bocadinho mais vazio. Este aqui supostamente é dupe. E eu vou experimentar também. Isto foi uma encomenda do Style Van. Muitinho para experimentar estes produtos. Até porque lá está. Eu percebi lá que isto são produtos boé virais e boé amazing etc. E este pronto. Obviamente precisava de um novo. Temos Aura. A André Coelho lançou mais produtos. E eles mandaram. Foram inscritos. Mandaram-me aqui os novos produtos. Vocês já sabem que eu adoro o blush Aura. E então agora. Temos novos produtos na família Aura. Que é o. Acho que é com a mesma tecnologia que o blush. Que fico super satisfeita. Porque o blush Aura. É um dos blushes mais bonitos de sempre. Tipo luminoso. Aquele luminoso que vem de dentro. Vocês não percebem se é glitter. Se é glow. Que é lindíssimo. E acho que agora. O bronzer tem a mesma forma. Temos então o bronzer. Chama-se Duo Blush Rubor. Mas é mais para utilizar como bronzer. Tem exatamente o mesmo packaging. E tem assim. A divina da Almeida. Tem assim uma cor um bocadinho mais escura. Uma cor um bocadinho mais clara. E supostamente. Tem aquele efeito luminoso também na pele. Muito bonito. Este aqui obviamente vou experimentar convosco em vídeo. E temos o famoso gloss. Que a campanha é toda. A Helena com os lábios super juicy com este gloss. É esta. A imagem da campanha. Estes lábios juicy e glossy. É por causa do novo gloss Aura. Isto não tem cor propriamente dita. É tipo sem cor base. Mas é com uns brilhos. Acho que tem tipo um monte de brilhos multidimensionais. Com várias cores. E é assim. Brilhos mais pós branquiçados. Mais pós rosados. Muito bonitos. E o cheiro. Eu não consigo bem identificar este cheiro. É qualquer coisa doce. Mas bem. Parece-me muito muito bem. E vou experimentar estes produtos sem dúvida no próximo vídeo. Primeiras impressões convosco. Temos duas caixinhas da Wild. Vocês já sabem que eu e a Wild é uma parceria. E uma relação muito muito longa. Adoro Wild. E temos então aqui os novos cheiros. Eu acho que já vos falei na altura quando eles cheiram. Esta nova case que é a Stary Night Case. Eu acho que é assim que ela se chama. Que é tipo com auroras boreais. Que eu agora já vi uma. Christ. Temos então os novos cheiros de edição limitada para o Natal. Vocês já sabem que tem sempre o meu código disponível para terem desconto. E então temos o novo cheiro Fresh Mountain Air. Que é o meu favorito. Temos o Prosecco and Winter Berries. E por fim o Spiced Orange and Pear. São todos ótimos. Já sabem que eu adoro Wild. E eles foram inscritos. E mandaram-me também para experimentar. Que eu andava a chateá-los. Andava a dizer a mim sempre que ia experimentar. Os géis de banho da Wild. Que são também refillable. Eles mandaram-me um gel de banho para experimentar. Então temos aqui um... Pronto. Vocês podem fazer tal como as outras. Eles compram um género de uma case. No caso é para pôr em vosso gel de banho. No caso eles mandaram-me o preto com o meu nome. E depois é só comprarem as recargas de gel de banho. Que são todas compostáveis. Feitas em bambu. E vocês acabam por poupar mais o ambiente. Não mandar tantas embalagens de plástico fora. Etc. O cheio que eles me mandaram foi o Mint Menta. Cheira a menta. Cheira super bem. Depois é só vocês abrem aqui em cima. E metem o cheiro cá para dentro. O refill. E botam. E está feito. Temos uma caixinha da Bioderma. Com o novo óleo desmaquilhante. Que vocês sabem que eu entretanto já comprei. Portanto este já é o segundo. Que é o novo óleo desmaquilhante. Que remove a maquilhagem. Limpa a pele. Ótimo papel extensível. Pelas mais secas. Pelas oleosas. Tudo. Remove toda a maquilhagem. Uma só passar. Eu estou mortinha para experimentar. Toda a gente anda louca com isto na internet. Sem dúvida que é o próximo que eu vou abrir. Eu estou neste momento a utilizar aquele que vocês sabem que é o da Ioniq. Mas este vai ser o próximo que eu vou experimentar. Temos ainda da NYX uma pinhata. Eles mandaram-me uma pinhata. E a nova paleta de sombras. Que eu já fiz um vídeo aqui. Mesmo antes de ir de férias. Eu ainda experimentei a paleta e os batons que vinham na pinhata. Vou deixar esses Reels e Shorts aqui. Eu acho que é deste lado. A utilizar esta Ultimate Flamingo Frost. Que é a paleta de Natal. Que é top, top, top. As cores são incríveis. A NYX está com fórmulas cada vez melhores. Tem assim estas cores. Tem cores natalícias, cores frias. Tem este verde super natalício. Tudo assim nestes temas. E também dá bem para passar a agenda. E obviamente são paletas mais em conta. Dentro da pinhata eu abri aqui para ver alguns produtos. Então acabei por tirar todos os meus NYX Smooth Whip Lip Creams. Que eu amo estes batons. Como vocês sabem. Especificamente o tom Teddy Fluff. É o meu favorito. Que é este aqui. O uso e mostro. Por acaso não é o que eu tenho hoje nos lábios. Mas é muito parecido ao que eu tenho hoje nos lábios. Mas pronto. Vinha mais alguns dentro da pinhata. E também já fiz um deles a experimentar. Todos estes. Vou também deixar estes deles aqui. Fazer lip swatch de todos estes. Tinha também um Jumbo Eye Stick. Este é no tom Vanilla Ice Cream. Que é assim. É aqueles que já existiam há mil anos. Este em vez de ser tipo o Milk. Que era o famoso. Que era todo branco. Este tem tipo umas procurinhas. E dentro da pinhata ainda levei comigo de viagem para o Japão. E usei Bué. Mas tipo Bué mesmo. Porque ele já está bem usado. Vinha um Fat Lip Oil da NYX. Que eu já andava para experimentar há que séculos. E vinha no tom Follow Back. Que é este. Assim. Dourado bronze. Que eu amei. Isto safou-me muito bem os lábios. Quando eu estava lá. Tive ali uns momentos de lábios mesmo muito a seco. E depois não levei bálsamo. Não sei por cargas lá. Mas esqueci-me completamente de levar bálsamo. Depois dentro da pinhata de Natal. Ainda vinham aqui mais alguns produtos. Que eu acabei por deixar. Por acaso agora estou a perceber. Porque tinha aqui se calhar mais um Smooth Whip. Porque acabei por fazer swatch. Uma esponjinha. Um gloss. Assim mais avermelhado. Dos Butter Glosses. Um Street Cheek. Um blush em mousse. Uma Lima Dunhas. Mais uma paleta de sombras. Esta aqui tem 5 sombras. Assim mais neutras. Ainda dentro da pinhata. Isto é se fosse destruir a pinhata. Mas eu tipo não consigo destruir estas coisas. Um gloss transparente do Butter Gloss. Há um destes Swirl. Que eu estou mortinha para experimentar. É tipo Butter Gloss. Mas é tipo... Tipo parece Candy Cane. Tem tipo duas cores. Supostamente também são muito adocinhos. Temos o This Is Milky Gloss também. Este cheiro a Cherry Milkshake. Portanto o batido de cereja. E mais um Butter Gloss. Este é assim mais rosadito. E acho que me escapou este. Já. Escapou-me aqui um Smooth Whip. Este Smooth Whip é o outro no tom Teddy Fluff que eu já tinha. Portanto eu deixei-o aqui. Foi para pôr numa giveaway. E temos um Born to Glow Liquid Highlighter também. Isto são os produtos que vêm dentro da pinhata. Obviamente vou tirar alguns destes para giveaway para vocês. Obviamente eu gosto sempre de partilhar estas coisas convosco. Muito obrigada a Nix por enviar-me estes produtos para testar. Temos um recebido da Maybelline. Eu isto gritei. Porque tipo... Eu amo Maybelline. Eu amo Maybelline. Como é assim eles sabem que eu existo? Obrigada a Maybelline. Momento. Full circle. Eles mandaram uma nova base. Que ainda por cima eu estava a pensar comprar. Porque estou farta de ver a Sof. A Sof does make up. Sof does live. Sof. A fazer sempre vídeos a falar deste produto. Este Super Stay Skin Tint 24 Hour. Com vitamina C. E vieram aqui parar em casa dois. Estou bem contigo. Portanto vou experimentar sem dúvida isto em um vídeo convosco. Que tem aqui dois tons. O tom 34 e o tom 21. Eu acho que o 34 é capaz de ser mais o meu género de tom. Mas isto então diz que é enriquecido com vitamina C. Que ajuda a dar luminosidade à pele. Ajuda a cuidar da pele. Deixa um acabamento luminoso na pele. Enquanto deixa a pele com efeito natural. Uniforme. E tem 24 horas de duração. Parece-me super bem. Sem dúvida vou experimentar este produto convosco. Vocês já devem ter visto na net. Porque isto está super viral em todo lado. TikTok, Instagram, Youtube, etc. E sem dúvida que eu vou fazer um vídeo com primeiras impressões deste produto. Enfim temos uma encomenda que eu fiz na Shiglam. Eu sei. Não me odeiem. Porque a Shiglam é sempre aquele assunto específico. Mas vocês pediram muito no último vídeo em que eu falei da Shiglam. Para eu experimentar os sprays. Portanto eu encomendei os dois sprays para experimentar convosco. O azul é o Press Refresh. Portanto dá um aspecto refrescado. E o roxo é o Lock In Longa Duração. Vocês já os devem ter visto na net. Porque isto está... Foi por causa disto mesmo que eu os comprei. Porque eles estão tipo bem virais. E eu falei num vídeo. Se vocês gostavam que eu experimentasse estes produtos. E vocês disseram que sim. Portanto olha. Foi mesmo por causa disto que eu comprei. Também estou curiosa. Não vou mentir. Agora não consigo abrir nenhum deles. Mas vai. Eu vou-vos mostrar um deles. E vocês percebem que... Já. São estes. Pronto. O outro é azul. Eu acho que o outro ainda é mais famoso do que este roxo. Mas eu vou experimentar os dois convosco. E logo vos digo qual é que gostei mais ou não. Ainda encomendei alguns produtos do Harry Potter. Da Shiglam. Shiglin. Cenas. Os glosses. Pá. Anyways. Encomendei a paleta de Gryffindor dos olhos. São para a minha coleção pessoal. Não me julguem. E depois encomendei apenas. Eles têm toda uma coleção de Harry Potter. De roupa etc. Mas eu não sou fã da roupa da Shein. Lamento. É o que é. Encomendei só meias. Porque tipo meias it's fine. E eu adoro meias do Harry Potter. Já não tem nada a ver com beauty. Mas pronto. Tenho uma meia de cada casa. Estão a ver. E depois encomendei uma mochila. Que eu tenho uma mochila do Harry Potter. Que uso muitas vezes. Até para levar para trabalho e tudo. Porque está toda danificada. Que é da Woman's Secret. E esta estava. Era uma da gira. E era toda preta. E pronto. A primeira é uma mochila do Harry Potter. É boé infantil. Isto é boé é bom para ir para a escola. Mas eu sou boé infantil às vezes. E tipo. It's fine. E é isto. O fim do nosso haul. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente como sempre. Espero que tenham gostado de ver este vídeo. E espero que absorvam daqui. Algumas novidades. E obviamente que me peçam em baixo nos comentários. O que é que gostavam mesmo de ver. Em vídeo de primeiras impressões. Porque obviamente. Eu quero testar os produtos que vocês vão ver eu testar. E especificamente digam-me também da Pat McGrath. Se querem um vídeo só para a Pat McGrath. Ou se basta tipo pular num vídeo de primeiras impressões. E está tudo bem. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever para entrar ao canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.